Ahahahah! Pai de novo! Oh! Oh oh! Oh oh! Oh! Ups! E ove está? Oh 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 oh! . Na genau! Pichai清lo! Dann takie bonne chance! Sim É Mas isso é realmente legal Isso é um gratis-spiel Sim, sim, é um sucesso Como se movimentaram, é meio que isso é muito barato A ver de a vergonha É muito legal, é muito legal Eu vou por ti a ver... Má, Bonafilia Não é Não é É isso aí É isso aí Mas parece engraçado É isso aí Tchau! O que é que você deixa? O que tem que? O que é que você deixa? O que é que você deixa? É, se você deixa automaticamente o que você usa. E, senão você deve fazer isso ou algo Ok. Não, 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 não. Tante! Aqui está um Zauber. O que é isso? O que é isso? Oh! 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 Oh, puta! Oh, ele... Oh, ele pode ir para ação! Ele está aqui na frente! Ele está aqui na frente! Ele está aqui na frente! Oh, é muito grande! Oh, eu estou morto! Eu estou morto! Eu estou morto! Eu estou morto! Não, eu estou morto! Então, não é, eu estou morto! Ele está em todo o todo, tem uma armada! Não, eu estou morto! Não, eu estou morto! Não, eu estou morto! Es é que eu estou morto! Eita! Eu estou morto! Muito bom! Oh! 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 Ele é um pouco maior! Ok! Oh! 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 Eu vou dar um pouco no meu lado! O que? Oh! Oh! Tu, eu vou dar um pouco! Oh! Oh! Eu vou dar um pouco! Eu vou dar um pouco! Ah, eu estou morto! Ah, eu estou morto! Oh! Oh! E aí? Ruta, não é? Só um negócio. Oh! O outro balei, foi isso aí! Achei! O que é você? O que é você? O que é você? Vamos lá! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Ah, olha aqui, eu vou te dar um cheio de dentro! Ow, olha aqui, eu vou te dar o outro! Não! Oh! Jog! Há dentro de Munición! Mas eu vou ficar aqui, porque eu vou ficar aqui. Mas eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui e se eu ficar aqui. Não! Não! Jog! 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 Ele está? Ele está sempre. Ele está sempre com seu fato. Não! Ele está sendo um首ve. Você é nossoです. Não vai ficar aqui. Tantamappu então. Tantamappu. 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 Meu Deus, te amo! Ei, é tudo bem! O que é tudo certo? Uiiiiiii! 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 Ah, você tem também um Schlüssel? O que é? Aqui fora! Você pode ver com o Victor? Eu não sei onde você está. Ah, você já está aqui? Ok. Você pode ver com o Victor? 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 Ah, isso é um Galgestand. É um Galgestand, onde você está aqui. Ui, espera! O que é? O que é? O que é? Ah! 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 Vem, 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 vem! Foi um tiro, filho! Sim, sim, sim. É um tiro, mano. Sim, sim. Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, não é? Ahahahah! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Ups! E aí? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! O que é isso? Ah! O que é isso? Eu vou ficar aqui dentro. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui.